Alexandre, sempre presente. Boa noite, Cassiano e a todos, sempre super educado. Existem ciclos na Bolsa ou é futurologia? Assim, eu vou continuar aqui a pergunta antes de engasgar aqui. E qual a importância da pontuação da Bolsa? É só uma forma de medição? Vamos lá, vamos tirar a face do começo. A pontuação na Bolsa é para você ter uma ideia de evolução de uma cesta. De investimento, de uma cesta de ativos, que vão evoluindo à medida que passa o tempo e que são mais ou menos, dado o volume dos ativos que estão ali dentro, os mais negociados, eles te dão mais ou menos uma ideia de como está evoluindo o que representaria a economia brasileira. Dado que o que representaria a economia brasileira tende a ter um maior volume, então é uma proxy de como estamos evoluindo. na verdade, muito mais a forma, a proxy, na verdade, é uma proxy da visão que se tem sobre a economia brasileira pelo mercado. Então, assim, tem algum valor aquilo ali? É assim, como algum nível de balizamento muito, muito, muito distante? E alguma ideia de como é que está evoluindo o mercado de ações brasileiro? Sim, mas assim, eu vejo como absurdamente muito, muito, muito vago para tomar a decisão de investimento com base naquilo. Se você parar para pensar de leve, por exemplo, a evolução que a gente teve mais recentemente na Bolsa, se a gente olhar em 2019, aquele crescimento mais agressivo, se dava em parte pelo mercado brasileiro, pelas operações estarem indo bem, mas se dava em parte considerável pela Bolsa brasileira estar se popularizando e você ter um aumento considerável de investidores para o mesmo número de ações ali no Ibovespa, certo? Então, assim, aquilo ali não quer dizer propriamente que a economia brasileira está indo super bem. Aquilo ali quer dizer, em parte, que a economia brasileira está indo bem e, em parte, que o mercado de investimentos brasileiro de renda variável estava se popularizando e ficando menos restritivo a pessoas de menor renda, a pessoas que estavam ficando mais fáceis de operar, mais popularizadas mesmo. Então, assim, quando entra capital internacional forte no Brasil, às vezes é porque o mercado brasileiro está super indo bem e as empresas estão indo super bem. Às vezes é porque teve uma guerra na Europa e aquela opção da Rússia deixa de ser uma opção, então o capital tende a fugir para outros lugares para alocar em mercados emergentes, dado que aquele mercado emergente deixou de ser uma opção viável. Então, assim, aquilo ali quer dizer, efetivamente, que as empresas no Brasil estão indo bem porque está subindo? Eu acho que tem muita coisa que dá para tirar daquele índice no sentido de é muito mais uma proxy da popularidade e movimentação do mercado brasileiro de ações com base nos ativos de maior volume do que propriamente uma proxy do andamento da economia brasileira, certo? Então, assim, tem algum valor? Eu, eventualmente, olho para o número, mas, assim, eu olho mais a título de curiosidade para ver o quão errado estão a galera que dá o índice que vai estar no final do ano do que propriamente para ter alguma base no que tange a economia brasileira. Tirando essa parte, com relação a ciclo na Bolsa, a Bolsa é composta de... Primeira coisa que eu acho que tem que entender é que, assim, não dá para... Na minha visão, pelo menos, não dá para colocar que existe ciclo na Bolsa e que isso vai se repetir para o futuro, porque o mundo que a gente vive hoje é completamente diferente do mundo que a gente vivia 10 anos atrás, que é completamente diferente do mundo que a gente vivia 20 anos atrás e segue a de eterno nessa ideia, certo? Se você pegar a década de 90, o fluxo de informação que a gente tem hoje não tem qualquer comparação com aquilo. Se você pegar a década de 90, negociação eletrônica, não tem comparação. Se você pegar a década de 90, a questão do... A facilidade e custo operacional de ter investimento no mercado financeiro, não tem comparação. Você tinha uma nata muito mais posicionada que podia negociar ações do que hoje em dia que, basicamente, qualquer pessoa consegue com fintech, por exemplo, que é custo zero para ter uma conta, com corretagem, que é custo zero para fazer operação. Então, a ideia de que dá para comparar esses dois períodos é simplesmente ridícula. E quando a gente vai pensar em ciclo na Bolsa, eu estou falando de década de 90, mas década de 90 é consideravelmente perto esses 30 anos. Quando a galera falar de ciclo na Bolsa, a galera vai citar desde a grande depressão, da grande depressão no... Da grande depressão. Da grande depressão em 1920. Então, assim, qual é a capacidade de você comparar um mundo de 1920 ou da década de 50 ou da década de 70 com o mundo de hoje, certo? Então, assim, a ideia de que a gente tem ciclo, na minha cabeça, é completamente fora da casinha. Mas o que a gente tem de problema nessa situação? A gente tem de problema, e aí problema eu coloco como problema como algo a se discutir, é o quê? Quando você fala de Bolsa de Valores, Bolsa de Valores, o preço da Bolsa de Valores, ele não é definido por questões exógenas à Bolsa, pura e simplesmente. Ele é definido também pela expectativa dos participantes, certo? Então, assim, quando você tem nos participantes a expectativa de que vem um mercado bull, que a galera chama. Eu acho a nomenclatura ridícula, e eu sou taurino, mas, assim, vem aquele mercado bull, o touro. E aí, na sequência, por ciclo, vem o mercado bear e vem o mercado bull. Se você tem uma crença coletiva de que aquilo vai acontecer, você cria, de certa forma, todo um favorecimento para que exista uma self-fulfilling prophecy, certo? Para que exista uma profecia autorealizável. De modo que toda hora que começa a virar um consenso que a gente está no bear market, a galera começa a vender. Se a galera começa a vender, a galera começa a empurrar o mercado para baixo. De modo que o fato de grande parte achar que vai vir um bear market faz com que um grande pedaço venda, que faz com que o preço caia, que faz com que a galera comece a achar que está confirmando que, de fato, vinha um bear market. E não é. É basicamente profecia autorealizável, certo? Então, assim, você tende a ter uma aderência maior à questão de ciclo, enquanto muita gente continuar crendo nesse tipo de coisa. Eu acho que é válido. Eu acho que, dada a aderência, você acaba tendo algum movimento desse tipo de coisa. Mas eu não tomo decisão com base em ciclo financeiro, certo? Então, assim, eu acho que independente de ter ciclo de bolsa, não ter ciclo de bolsa, é o tipo de coisa que, dado que depende muito do psicológico e de todos os envolvidos, você não vai conseguir prever. Dado que você não vai conseguir prever, eu não perco o tempo com esse tipo de besteira, certo? Eu procuro focar no quê? No underlying asset, no que está por trás daquele fluxo monetário, nos ativos que eu tenho em carteira, em como é que está o mundo globalmente, como é que estão os setores, porque isso daí eventualmente acaba se impondo. Pouco tempo atrás, estava-se dizendo que ia ser o apocalipse, é o fim do mundo e agora vai acabar. Hoje estamos em 116 mil, porque teve uma queda, 116, 117 mil pontos na bolsa, porque teve uma queda considerável, mas a gente viu grande parte, um pedaço considerável dos ativos do portfólio evoluírem agressivamente. Por quê? Porque a realidade eventualmente se impõe. A galera pode cantar o apocalipse, o quanto tempo eles quiserem, e eventualmente, se o resultado continua vindo positivo, não adianta, não tem o que fazer. E a gente viu a bolsa dar um nó em grandes bancos, que estavam falando que era 115 mil no final do ano, e por aí vai. Então, assim, eu procuro focar na parte que eu tenho alguma capacidade de previsão. E fluxo monetário não é uma delas. Fluxo monetário não depende de ter razão ou não ter razão. Tanto quanto mulheres morrerem queimadas em salão, não dependia de elas serem bruxas ou não serem bruxas. Esses dois só dependem de gente suficiente acreditar naquela balela. Se gente suficiente acreditar naquela balela, acabou. Não adianta lutar contra, certo? Por quê? Porque o fluxo vai mandar. Se eu tiver 90% da cidadezinha que acredita que a mulher X é bruxa, não tem muito o que fazer. Ela ser bruxa ou não ser bruxa, o fato não interessa mais muito. Eventualmente, médio e longo prazo, a gente vai saber que não era o caso e aquela galera eventualmente vai ser punida ou vai... Alguma coisa do gênero. A mesma coisa com bolsa. Se nesse momento, muita gente acreditar que é o fim do mundo e que vai acabar, não tem o que fazer no curtíssimo prazo, certo? No curtíssimo prazo, aquilo ali vai ter uma pressão negativa. Daí, para dizer que é ciclo ou não é ciclo, eu não vejo a relevância e eu procuro focar no médio e longo prazo, que é o que eu consigo dizer efetivamente, que é o que tem embasamento na realidade das coisas e não na impressão, no blá, 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 no fim tweet, nos papagaio de pirata falando X ou Y na internet. Então, basicamente isso. Espero ter sido claro.